de exercer o teu chamado, o teu ministério, a tua vida com Cristo no teu trabalho. Ah, isso é muito maneiro. Isso é muito legal porque é o tal do pregar com exemplo. E aí eu tenho lá no canal, todo dia, quase todo dia, a minha esposa comenta lá no canal quando eu tô fazendo live. E todo dia o meu pai, que é botafoguense fanático, e minha mãe, que é botafoguense, mãe coruja, estão assistindo. Então, eles estão assistindo todo dia, minha mãe bota lá, eu tô lendo os comentários, ó, falando de tal, tá aqui, falou de tal jogador, falou do goleiro, falou não sei o que, aparece o comentário da minha mãe, ó, minha mãe tá aqui, beijos, mãe, não sei o que, seja bem-vinda. Aí meu pai comenta, não, porque em 68, não sei o que, eu tava no estádio. Ó, meu pai, hein, que tá aqui, primeiro passo, mostrar família. Honra, né? Importância. E sem falar, só citando meus pais, minha esposa, minha filha, que já apareceu uma vez ou outra na frente da tela, rapidinho, pra não expor muito também, mas já mostramos ali, a galera fica doida no chat. Então, primeiro passo, família. Segundo passo, pô, vai ter uma festa linda, não sei o que, ó, pra quem bebe, Botafogo vai fazer promoção pra você entrar logo no estádio. Eu não bebo, não sei o que, mas sem forçar nada. Aí, pô, o Fabiano não bebe. Conclusão, eu nunca precisei falar. Pessoal do chat já sabe que o Fabiano Bandeira é cristão. Pessoal do chat já sabe, todo mundo sabe, quem é do grupo de membros do canal, comenta lá no grupo de WhatsApp, às vezes assim, então, ó, Fabi, ó, é, você não bebe, mas, pô, vamos tomar um Guaraná, vou tomar um Guaraná, tu vai tomar, eu vou tomar a minha cerveja, tu vai tomar um Guaraná, não sei o que, tranquilo, vambora. E os comentários, gosto muito de, ó, e eu não tô aqui fazendo crítica a ninguém não, cada um leva do seu jeito. Mas os comentários assim, é, gosto do canal do Fabi, porque o canal do Fabi não xinga. Não tem palavrão no chat. Olha, que legal, e pode assistir na sala, pode assistir. É, pô, gosto de ver com o meu filho pequeno, pô, e não xinga. E às vezes a pessoa que tá assistindo não é nem crente, né, mas ele quer um canal que não tem a palavrão, que não tem. Com certeza. E eu tô falando aqui, claro, de coisas que fazem parte da vida do cristão. Eu não vou ser hipócrita de falar que eu nunca xinguei. Isso aí, exatamente. Eu nunca xinguei, eu nunca xinguei. É, eu nunca joguei bola com o Evandro, então eu não sei dizer. Nunca joguei bola, você vai hoje, Evandro? Ô, 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 ô. Essa foi boa. Sensacional. Também não dá pra falar. Mas assim, não é o que você fez ou deixa de fazer um dia ou outro, né? Exato. É a construção. E nem querer parecer o certinho também. Que tem uma coisa que eu não quero parecer no canal, que é o certinho. Eu reclamo quando tem que reclamar. Eu elevo o tom da voz quando tem que levar. Eu abaixo também quando tem que abaixar. Reconheço as coisas. então é a questão de você levar eu sou muito natural no canal não tô falando na frente da câmera não na parte técnica, eu tô falando que no canal eu sou muito natural então, por exemplo, ontem foi um dia de festa, o Botafogo já era campeão, já tinha subido e a torcida tava feliz pra caramba, eu comecei um vídeo com um chapéuzinho, aquela chapéu de pescador botei em preto e branco, chapéu de pescador cantando o rap que o Botafogo lançou um rap agora, é muito legal e aí eu cantei uma parte do rap comecei o vídeo, depois virei pra gravação e caramba, é pra falar de futebol, peraí, aí tiro o chapéu e começo, a galera se amarra nisso por quê? Porque você não tem amarras por ser cristão, você não tem amarras você tem que saber lidar com a tua liberdade porque somos nós que somos livres, né cara você não tem vício, não tem isso não tem aquilo, então assim, você tem que saber lidar com essa liberdade e graças a Deus isso é muito muito, aparece muito no canal então quem vai lá sabe que é um canal de respeito sabe que é um canal que pô, eu não vou xingar jogador que eu não vou xingar rival às vezes aparece um torcedor rival lá e fala, pô, eu sou torcedor de tal time mas gosto do canal pô, fica aí aí às vezes aparece uns querendo aparecer muito assim, aí fica fludando, né o chat lá e falando campeão de não sei o que, é campeão e tá na segunda aí o que que eu faço? eu pergunto o time por que eu pergunto o time? cara, o time do cara pode estar melhor que o meu sem ter como disputar agora alguma coisa assim, depois vai poder mas agora não dá aí o cara aparece lá e fala meu time é isso, meu time é aquilo aí eu pergunto qual é o seu time? aí o cara bota o time eu tô com o microfone eu tô com a câmera e eu tô com quatrocentas, quinhentas pessoas online do meu lado e vai ficar aquele cidadão ali achando que vai ganhar aí eu começo a ir destrinchar, zoar, falar da história do Botafogo zoar a história a parte ruim da história do time do cara o cara às vezes para de comentar aí às vezes começa a xingar e eu bloqueio mas que resenho é boa é, mas é isso, né porque é legal do futebol aí eu não levo tem gente que começa a xingar se eu tiver muito sem paciência porque tem momentos futebol lida com a nossa paixão tem momentos que a sua paciência fica pequenininha aí eu vou opa, que eu vou bloquear hoje eu não quero fazer o que eu faço e eu não vou passar do meu limite então eu bloqueio tranquilo mas nesses exemplos assim o pessoal que acompanha o canal já sabe e é bem claro assim e aí é legal porque eu levo lá também pessoas que são referências no jornalismo e é muito bacana eu levo um Robson Waldir que trabalhou na Rádio Globo durante muito tempo já foi lá o Arthur da Pied que trabalha na Globo News Rob Porto também de vez em quando tá lá então o pessoal já sabe pô, canal do Fabi é um canal que tem uma uma relevância uma relevância bacana e tudo baseado em cima do respeito que legal cara e pra mim pregar o evangelho é muito isso também de exemplo de exemplo total a gente já conversou off várias vezes a gente pensa muito parecido em muitas coisas até no sentido de que eu por ser cristão eu só vou andar no meio de quem é cristão né cara eu penso totalmente contrário sacou eu acho que a gente tem que andar com quem não é cristão também sabe a gente tem que fazer a diferença exato claro você tem que saber o teu limite até onde você consegue ir cara meu limite é aqui porque se eu passar ao invés de influenciar eu vou ser influenciado exatamente e vou acabar ferrando minha vida agora também não pode se privar porque Jesus quando veio ele mudava o ambiente ele nunca escolhia o ambiente ele mudava o ambiente com a presença dele com o estilo com exemplos com coisas de surpresa pra pessoa ué essa pessoa tá fazendo isso então é de exemplo né então a gente tem que ser isso né não total mano total mas eu ia falar que tava falando que justamente assim eu penso que é porque tem muita gente que se converte e rompe com a vida toda antes de se converter né cara eu me converti da vida que eu me converti pra cá eu tenho os mesmos amigos eu só parei de fazer algumas coisas meus amigos respeitam cara e aí quando você impõe limite de forma clara e de forma objetiva ah o teu amigo que te zoa pra caramba que te conhece desde moleque que entra na tua casa abre a geladeira bebe água come da comida lá tua mãe conhece chama tua mãe de tia esse cara vai entender quando você impõe limite ele vai entender entende e acabou sabe outro dia por exemplo eu tava num grupo de amigos e aí nunca mandaram pornografia nesse grupo nunca tinham mandado começaram a mandar do nada e aí eu falei pô galera eu não quero impedir ninguém de mandar conteúdo nenhum mas eu queria pedir pra vocês pararem se vocês não pararem infelizmente eu vou ter que sair vou ter que sair do grupo então pô todo respeito aí todo respeito se puder parar a galera parou mano sacou? acontece sim e as vezes a gente só fica com vergonha de falar né cara se tu fala na boa a galera vai te respeitar e se eles continuam mandando exato e se eles continuam mandando eu ia sair do grupo e ninguém ia ficar bolado comigo porque eu avisei ali sacou? então assim eu vou no meu limite porque o que eles colocam lá me chama atenção entendeu mano? me chama atenção eu conheço se ficar lá se eu souber que tá no meu celular em algum momento eu vou dar um pulinho lá eu vou falar opa tem que fugir da aparência do mal entretenimento legal isso aqui que eu sei porque eu sei que se tiver no meu celular em algum momento eu vou ver eu não quero nada no meu celular e aí eu prefiro que não mandem sacou? faz bem e respeitado então assim exemplo de fato prega exemplo prega e quando você dá exemplo e não por você mesmo mas porque Cristo habita em você porque o mérito não é nosso as pessoas enxergam e quando precisam de alguma coisa chamam pra trocar uma ideia e tudo mais ontem ontem no jogo ontem meus amigos eles beberam foi muito e foi engraçado que ontem a gente tava no camarote ontem pra quem tem assistido depois foi o jogo da festa Botafogo 2 Guarani 2 com 33 mil pessoas no estádio e aí meus pais estavam no camarote também mas é exatamente assim também maior tranquilidade maior resenha lá e meus amigos tomaram bebida pra caramba e tal beleza aí no final a gente tava conversando aí um dos amigos falou assim pô caramba hoje eu fiquei no grau eu não bebo muito bebi sei o que eu bebi eu tava bêbado fulano tava bêbado o Fabiano não bebe também não precisa beber pra ficar bêbado tipo assim o cara tá alegre eu curto eu curto falei cara tudo bem eu respeito vocês bebem aí eu não me medo eu não bebo mas vocês não tão trocando não a felicidade de vocês por conta pô vou fazer não sei o que com a minha namorada vou a um show mas não vou poder beber e o show cara e a namorada isso aqui não é questão nem de ser cristão ou não ser cristão é questão da sua saúde psicológica com certeza você tá dependente de viver uma alegria por conta da bebida você tá preso à bebida pô tem tantas coisas né pô vou sair com a minha namorada com a minha esposa pô não vou beber não vou curtir e a presença da outra pessoa e o show e eu de vez em quando tenho esses entraves aí com os amigos mas também não é nada muito chato não que a gente também nem tem que ser chato é mais uma vez o exemplo é uma troca de ideia não é a gente que convence de nada né irmão é a gente convence é isso aí o pessoal vê e sabe que eu não bebo mas eles tão rindo lá que o Botafogo ganhou eu tô rindo igual ou mais e detalhe no outro dia eu vou lembrar tudo que eu fiz é isso aí ai que se